Bem-vindos a mais um Dicas em Família 013. Nossa receita de hoje é arroz de festas. Façam nas festas de final de ano e todos vão amar. Pessoal, para esse arroz de festa, eu vou iniciar colocando aqui azeite no fundo da panela. Vou colocar meia cebola picada para dar uma dourada. Vou acrescentar dois dentinhos de alho picados, vou dar uma refogadinha. Colocar meia colher de açafrão. Agora eu vou acrescentar uma cenoura cozida, picada e já descascada. Um tomate picado. Agora eu vou acrescentar uma lata de milho verde. E uma lata de ervilha. 100 ml de água. Meia colher de chá de sal. E 100 gramas de uva passas. Agora eu vou colocar duas xícaras de arroz já cozido. E misturar todo esse arroz nos ingredientes. Por último, eu vou acrescentar um pouco de salsinha picada. Vou misturar bem. E já está prontinho o nosso arroz. Super fácil de preparar e fica uma delícia. Agora eu vou estar transferindo ele para uma travessa bem bonita. E é só se deliciar. E aí está prontinho o nosso arroz. Ficou muito gostoso. Agora é só servir na sua festa. E todos vão saborear essa delícia. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir. Seu joinha para mim. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Para acompanhar nossas receitinhas todas as segundas, quartas e sextas. Você vai receber as receitas de primeira mão. Pessoal, a gente tem vários receitinhas legais. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Para acompanhar todos os vídeos, não perder. Tchau! Tchau!